Gente, o Lojão do Ferro é a loja mais completa e a mais procurada da Serra da Ibiapaba. O Lojão do Ferro já ajudou muita gente a realizar o sonho de ter uma casa confortável, bonita, elegante, e é importante que você tenha. Tudo que você puder fazer pra você ter conforto, faça, porque nós passamos e deixamos tudo aqui. Tá entendendo? Então, nós não podemos ter coisa boa, conforto, pra ficar humilhando ninguém, debochando de ninguém, fazendo pouco caso das pessoas. Não, isso é feio. Você corre nojenta de gente pequena, de gente miúda, de espírito pobre, tá? Isso aí não. Tenha o que é bom. Você pode comprar casa boa, ter um quarto arrumado, ter os melhores móveis, tenha a melhor roupa, faça tudo o seu carro ser bom, pra você ter coisas boas e ter a gratidão. Mas não pra humilhar ninguém, pra servir a sua família, servir os seus amigos, servir a quem você gosta, principalmente a você. E o Lojão do Ferro tem essa vantagem, porque só tem coisa boa pra sua casa. Tá ajudando há muito tempo as pessoas a terem, a realizar o sonho. De ter uma casa na cerâmica, de ter uma casa com porcelana, até com muito bom. De ter uma casa com a tintura, uma pintura linda e maravilhosa. É confortável. É, e faz a tinta de parede na hora. Lojão do Ferro. Telefone 3626-2000-996-2500-88. Lojão do Ferro, a Inês Afabiano Valdirto, o Neto Luiz Oswaldo Francisco, e estou esperando por você, tá? Lojão do Ferro está na Avenida Tabajara, número 292. Espera por você. Grande abraço aí pro pessoal do Lojão do Ferro, que acompanha a gente. Patroa Corrinha, o patrão Marcos, e todo o pessoal que acompanha a gente aí, um grande abraço, tá? É um pessoal maravilhoso, que nós temos a maior consideração, e sempre se liga na nossa programação.